Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo, estou aqui hoje para falar com vocês sobre as partes das plantas. Nesse vídeo de hoje você vai ficar sabendo quais as principais funções de cada uma das principais partes ou órgãos de uma planta. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva, que ativa o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos e já deixa seu like também se você gostou. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre as partes das plantas. Há quatro partes principais em uma planta. As raízes, o caule, as folhas e as flores. Essa é a estrutura básica de uma planta, mostrando então a flor, as folhas, o caule, também chamado de tronco e as raízes. Agora nós vamos falar especificamente sobre cada uma dessas partes ou também conhecidas como órgãos. Vamos começar falando sobre a raiz. Qual é a função das raízes? As raízes servem para absorver água e sais minerais do solo e também servem para fixar a planta na terra. Então a finalidade da raiz é fixar, é manter essa planta presa ao solo e também retirar do solo a água e sais minerais que vão subir até as folhas e vão participar lá da produção do alimento das plantas. Um processo chamado de fotossíntese, que envolve a participação de água, sais minerais, gás carbônico e energia. Isso mesmo. Mas energia luminosa, energia na forma de luz. E vai então, juntamente com essa água, sais minerais, mais o gás carbônico, vai produzir aí a comida das plantas, que são os açúcares, principalmente a glicose, que é um tipo de açúcar. Vamos falar do caule. Qual é a função? Qual é a finalidade do caule, também conhecido como tronco? O caule ou tronco ajuda a suportar a planta, ou seja, ele dá sustentação ao corpo da planta. E ele também conduz aí os nutrientes até as folhas, conduz a árvores, as minerais até as folhas e também permite que lá das folhas seja conduzido para as demais partes, para a raiz, por exemplo, os açúcares que foram formados ali pelo processo chamado de fotossíntese. Se você não sabe o que é fotossíntese, tem um videozinho aí no meu canal falando sobre fotossíntese. Eu vou deixar aí nos cards, é só você acessar que você vai aprender sobre fotossíntese. Vamos falar também sobre a folha ou as folhas. As folhas usam então a luz solar para dar energia para a planta. E também permitem que a planta transpire, vamos dizer assim, que a planta soe. Que ela libere para o ambiente água na forma de vapor. Então as folhas vão funcionar então como uma espécie de painel solar que vai servir para absorver a luz solar, a energia contida na luz solar, nos fótons. E ali dentro das células, dentro das células das folhas, das partes verdes, em uma estrutura chamada de cloroplasto, vai ocorrer o processo chamado de fotossíntese. Onde essa planta, onde essa folha vai pegar água, sais minerais, mais gás carbônico e utilizar a energia luminosa para misturar tudo isso aí para formar a comida das plantas. Que são nada mais do que os açúcares, tá? A glicose, por exemplo. Então a finalidade é essa. Absorver energia, fazer a transpiração e fazer a fotossíntese. Produzir a comida, produzir o alimento das plantas. Por isso as plantas são classificadas como seres autótrofos ou autotróficos. Porque eles conseguem produzir seu próprio alimento. Nós não conseguimos. Nós somos chamados de heterotróficos ou heterótropos. Nós temos que comer um outro ser vivo para retirar os nossos nutrientes. Qual é a função da flor? Qual é a finalidade da flor? Olha, é bem interessante a função da flor. A flor permite que a planta se reproduza. Então a flor ou as flores nada mais são do que os órgãos reprodutivos das plantas. Isso mesmo, os órgãos sexuais das plantas. Tem planta que é hermafrodita, que tem os dois sexos. E tem plantas que tem corpos, sexos separados. Como por exemplo o mamão. Tem o pé de mamão macho. Vocês já ouviram falar? Então ele é um pé de mamão que não dá fruto. Porém ele é essencial para que os pés de mamão, vamos dizer, fêmeas, produzam os frutos. Porque se não ocorrer a polinização envolvendo as flores do mamão macho. Aquela planta fêmea, vamos dizer assim, não vai produzir os mamões, os frutos. Então a flor permite que a planta se reproduza. A flor é o órgão reprodutivo, os órgãos reprodutivos das plantas. E o fruto? Qual é a finalidade do fruto? Nem todas as plantas vão ter fruto. Mas existem aí algumas plantas que tem frutos. E esses frutos servem aí para proteger as sementes. Alguns frutos vão ser comestíveis. Ou seja, servem para os animais, nós comermos eles. Outros frutos não são comestíveis. Servem apenas para proteger, para formar um invólucro, para proteger a semente durante o período que ela não está pronta para germinar. Geralmente os frutos, na fase antes que as sementes estejam prontas para germinar, eles vão apresentar uma cor esverdeada e substâncias tóxicas que vão dar um gosto ruim ao fruto. Quando essa semente está pronta, amadurecida, pronta para germinar, o fruto entra no processo, nós chamamos que ele amadurece. Ou seja, ocorrem reações químicas dentro desse fruto que vai mudar a coloração dele, vai dar um aroma e também um sabor mais agradável. Permitindo assim atrair os animais para se alimentarem desse fruto, ingerindo a semente desse fruto e depois fazerem a disseminação dessas sementes pela mata, pela floresta. Quando o passarinho vem e come um frutinho que tem aquela semente, a semente passa por dentro do tubo digestório dela. Geralmente elas são protegidas por uma película que não vai ser digerida e vai sair nas fezes. Então quando o passarinho ou o animal defecar em outro local das matas, da floresta, vai ter ali uma semente, a semente vai germinar e dar origem a uma nova planta. Bem interessante. Então essa foi a nossa aula sobre as partes de uma planta. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um forte abraço e até mais!